Com a volta dos trabalhos ali no Congresso Nacional, o ministro Fernando Haddad disse que vai conversar com líderes da casa sobre dados de impacto da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Sem dar muitos detalhes, o ministro diz que apresentou uma alternativa consistente a essa proposta. Vamos ouvir o que disse o ministro. Como tudo que a gente fez no ano passado, nós vamos sentar com os líderes e abrir os números. O importante nesse momento é que o Congresso tome consciência dos números do orçamento aprovado no ano passado. Tem uma coisa que se chama a lei de responsabilidade fiscal. E nós precisamos que qualquer gesto do Congresso na direção de um setor da economia tem que ser compensado por medidas que equilibrem o orçamento. Não existe socorro com o dinheiro do Tesouro. Isso não está nos nossos planos. O que está eventualmente na mesa é viabilizar uma reestruturação do setor, mas que não envolva despesa primária. A gente tem duas questões diferentes aí, tá pessoal? No primeiro momento, vocês viram ali o ministro da Fazenda e ouviram falar sobre a desoneração que ele gostaria que fosse reoneração da folha de pagamento. E no segundo momento, ele falou sobre ajuda às empresas aéreas. Ele afirma ali que não está em discussão um pacote de socorro às empresas aéreas por causa da crise que elas estão vivendo mais uma vez. O pessoal da rádio está de volta ou vai sair para o intervalo agora? O pessoal da rádio está de volta então também. Nós estamos discutindo aí as falas de Haddad em relação a essa retomada dos trabalhos no Congresso, principalmente uma insistência do ministro da Fazenda à importância da reoneração da folha de pagamento ou pelo menos de uma proposta alternativa que satisfaça uma parte, mas também não deixe a outra descoberta. Eu vi que você se manifestou, Luiz Felipe Dávila. O que foi? Eu acho que o ministro Haddad não olhou o orçamento da nação. Porque se você olha o orçamento da nação, você vai pegar lá a linha. Qual é a linha da maior despesa pública que tem? 50% do gasto público está numa linha, sabe qual que é? Previdência, aposentadoria. O que está sendo feito para atacar esse problema? Para se ter uma ideia, só nos municípios que não seguiram a regra da previdência, e que é uma burrice que fizeram, de 2020 para 2023, pulou de 100 para 228 bilhões o rombo dos municípios. Então o problema é o seguinte, o governo tem que atacar o problema de verdade. Este é o problema que alguma hora a gente comentou aqui, só a gente aqui no 3 em 1 que comenta. Previdência, rombo da previdência. Você não lê no jornal, você não vê na televisão, não vê noticiário. Este é o ponto onde o ministro tem que atacar, a gente está falando de corte e gasto, agora ele só pensa na receita e não olha para uma conta, uma rubrica lá que é 50% do gasto público. Então, o ministro, senta lá com a Simone Tebbis, dá uma olhada e tem que encarar esse negócio da previdência. Porque se a gente não resolver esse buraco, não tem como fazer um ajuste nas contas públicas brasileiras. Ô, Segreira, você acha que o ministro está focando na proposta errada? Com certeza absoluta. Por quê? Absolutamente. E porque, concordo com o Dávila, nós temos que abrir os números. Espera aí, os números já são sabidos, não precisa abrir nenhum número. O número que precisa ser aberto é como diminuir o gasto público. Quando eu vim ao Brasil, eu lembro que me falaram algumas frases que eu teria que prestar atenção. Quando alguém dissesse, deixa comigo, é que não ia fazer nada. Quando alguém dissesse, fica frio, era para ficar preocupado. Quando alguém dissesse, eventualmente, é que não ia acontecer absolutamente nada. E aí o ministro falou, eventualmente. Meu Deus do céu, é simples, a conta é só matemática, não é ciência social interpretativa. Então, coloca, ó, tenho 100, se eu preciso 20, eu tenho que contrapor 20 por outro lado. Não 19 nem 21, salvo que queira ter lucro ou prejuízo. Então é 20. Senhor ministro, não insista com essa reoneração. Tem que buscar outra opção. Pelo que eu ouvi do presidente Arthur Lira, não vai colar. E aí, Piperno, não vai rolar? Não, disso eu concordo com o segredo. Eu acho que a batalha da desoneração é uma batalha perdida. Eu tenho dito isso desde o final do ano. O timing errado, a forma como isso foi encaminhado, também acho que está errado. Os argumentos do ministro, eles podem até ser defensáveis. E eu já também disse um milhão de vezes aqui que eu não gosto da ideia de desoneração. Agora, uma coisa é gostar ou não, outra coisa é a realidade que se impõe. O Congresso não vai fazer esse favor a ele. Esquece isso. Agora, sobre o que o Dávila falou, acho que são duas coisas diferentes. Uma é a questão pontual. Então, o ministro está tentando resolver uma coisa do futuro para 2024, futuro próximo. A outra coisa mais estratégica e de longo prazo é lidar com esse rombo que vai, de fato, crescer. A população vive cada vez mais. Quem tem aposentadoria, por exemplo, vai usufruir dessa aposentadoria cada vez mais tempo. E, de alguma forma, governo central, estados e municípios vão ter que, de novo, repensar como é que eles vão se virar com a Previdência. Mas, só um parêntese aí, Piperno, que é importante. Vou dar um exemplo aqui. A cidade de São Paulo fez a reforma da Previdência em 2020. Em 2020, você fechou aqui a conta. Sabe quanto caiu a despesa? Pela metade. Metade. Era 5,6 tri, caiu para 2,9, 3 tri. É um negócio inacreditável, impacto imediato que isso tem. Então, se o governo se dedicasse a fazer só o rombo na aposentadoria de funcionário público, que, inclusive, está lá todos marajás da justiça, do judiciário, só essa conta, hoje, o rombo é de 6 trilhões de reais. Gente, é um negócio inacreditável. Ou resolve isso, ou o resto enxugar gelo. Nós não vamos resolver a questão fundamental da saúde financeira do judiciário. Aliás, os penduricalhos do judiciário vão custar, esse ano, 9,3 mil. Exatamente. Fala, Gani. Reforma da Previdência, ela é essencial, concordo absolutamente com o Dávila. Agora, ela é uma reforma bastante impopular e é claro que esse governo não vai querer assumir o ônus de uma reforma da Previdência. Aliás, não assume o ônus com medidas de cortes, de gastos mais simples. Imagine com uma reforma da Previdência. Uma reforma administrativa seria muito bem-vindo aqui, como citou o Piper. 9 bilhões desses extras aí da justiça é algo também que é um absurdo. A gente tem a justiça mais cara do mundo, basta olhar o orçamento. Agora, essa insistência do ministro Fernando Haddad em relação à desoneração, da reoneração, desculpa, da folha de pagamentos, ela não faz o menor sentido. É impopular e o Congresso já disse não mais de duas vezes. E ele insiste nisso e é um desgaste para o governo e perante a opinião pública também. E disse a terceira vez hoje, né? Disse não, exatamente. Agora, falando um pouquinho sobre essa questão do pacote de socorro às empresas aéreas, o ministro ressaltou que isso não iria acontecer com o dinheiro do Tesouro Nacional, mas que poderia tentar viabilizar uma proposta com o BNDES, por exemplo. Hein, Gustavo Segresto? Só pra gente arrematar. Lógico! Não é dinheiro do Tesouro, é do BNDES, que tem um coração gigantesco e está aí para ajudar a todo mundo e fazer todo mundo feliz com o dinheiro do trabalhador. O recurso do BNDES vem ou do FAT ou vem de repasses do Tesouro? I rest my case. E a beleza, né? É assim, a indústria está quebrada, aí o que o ministro Márcio França estava querendo? De passagem de R$ 200,00. É um negócio inacreditável, olha. Piperno, quer acrescentar algo? Alguma ajuda para empresas em má situação não é nenhuma novidade, infelizmente, na história do Brasil. É sempre assim, de todos os setores. É sempre assim, de todos os setores.